Música O cirurgião cardíaco Fernando Luquezzi nasceu na cidade de Farrupilha e formou-se em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1970. Médico com atuação em tempo integral, Luquezzi afirma priorizar o atendimento de seus pacientes, dividindo seu tempo entre as cirurgias e o consultório. Foi professor visitante na State University of New York e na University of Alabama. Como escritor, visa a educação das pessoas para viver melhor e de forma mais saudável. Atualmente, tem mais de 300 trabalhos sobre temas de sua especialidade e mais de um milhão e meio de livros vendidos. Eu sou feliz. Principalmente porque talvez eu tenha tomado as melhores decisões da minha vida quando eu era menos experiente. Eu decidi ser médico rompendo o início de carreira diplomática. Eu estava me preparando para ir para o Rio Branco, fazer o curso do Rio Branco e aí fazer carreira diplomática. E aí, em determinado momento, no cursinho, um professor de biologia mostrou uma circulação extracorpórea. Como operar dentro do coração, parando o coração. Eu fiquei enlouquecido com aquilo. Ele me levou para a faculdade de medicina, na Universidade do Paraná, isso era em Curitiba. E eu assisti uma cirurgia num cachorro, saí de lá e disse, vou ser médico, porque para ser cirurgião cardíaco eu preciso ser médico. Eu sou de Farropilha, meu pai tinha um comércio em Farropilha e depois se envolveu com política. Chegou a ser suplente deputado, teve lá uma desilusão política, que é muito comum, aliás, e se mudou para o Paraná. E aí eu terminei seguindo ele. Primeiro fui para o seminário, fiquei quatro anos no seminário em Caxias. No seminário Nossa Senhora Aparecida. Eu falo bem espanhol, falo bem italiano, falo bem inglês e francês. Francês foi a minha última língua que eu fui absorvendo menos, né? Mas isso me ajudou muito depois como médico, porque eu circulei o mundo falando geralmente na língua do país. Então foi muito fácil para mim, né? Luquesi são os oriundos de Lucca, da Toscana. Mas a minha família saiu de Lucca há mais de 300 anos. Aí foi para o Vêneto, para perto de Veneza e de Pádua, uma cidade que se chama Câneva, Pordenone. Pordenone é a província hoje. E aí meu pai é de Câneva e a minha mãe, a origem da família da minha mãe é de Vitório, Vêneto. Fica a 15 quilômetros uma da outra. Mas os dois vieram nascer no Brasil e se encontrar aqui na região de Farropilha, né? Então são famílias que vieram. E tem um aspecto interessantíssimo. O meu avô, quando chegou ao Brasil, junto com o meu bisavô, ele construiu uma casa de pedra em Caxias, que hoje é o museu da imigração. É o museu da casa de pedra. Eles construíram a toque de caixa aquela casa porque esperavam que o inverno fosse terrível. Então, na realidade, a neve nunca veio. Veio muitos anos mais tarde. E por parte de mãe, a minha família é Merlin, o velho Pedro Merlin chegou naquela região dos Caminhos de Pedra, de Bento, e construiu a maior casa que tem lá, que é a Casa Merlin. Uma casa de três andares. Ele era construtor na Europa. Construtor para hoje, era pedreiro. E ele construiu uma casa de três andares lá, que hoje também é um museu. Então, meus dois familiares, meus dois bisavós, construíram casas que permaneceram. Essa minha visão de felicidade, ela é razoavelmente recente. Ela tem coisa de 15, 20 anos observando os pacientes. Eu opero pacientes muito doentes, que têm lesões coronárias, que fizeram uma vida toda errada. E que aí obstruíram coronárias, têm que ser operados do coração, e pontos de safena, e válvulas. E essas pessoas construíram mal a sua vida. Por quê? Porque tiveram um estilo de vida errado. Então, isso me fez estudar muito o estilo de vida. Estilo de vida, a definição melhor, é uma vida pessoal organizada, uma vida profissional, prazerosa, uma vida familiar organizada, porque quando um membro da família adoece, todos adoecem juntos. Uma vida financeira organizada, viver dentro do que se pode. Esse conjunto de coisas mais, uma vida de lazer, de alimentação, de exercício, esse conjunto de coisas é que é o estilo de vida. Então, isso não é nada mais do que o prazer e a felicidade. Eu tenho uma equação, e todo mundo tem uma, eu tenho a minha. Estilo de vida é igual à saúde. Então, essas coisas todas caracterizam saúde, que é igual à felicidade. E uma vida espiritual organizada. Esse último componente é recente dentro da medicina. Na realidade, a Organização Mundial de Saúde começa a definir saúde de uma forma mais ampla, de uns anos pra cá, e inclui vida espiritual como um componente importante para a saúde. É uma crença, seja ela qual for. Mas essa busca do sagrado, do divino, é parte do ser humano. Se a gente considerar as populações, de modo geral, hoje aqui no Brasil, 96% das pessoas acreditam em Deus. Então, e esses poucos, de 4, 3, 4, 5% que não acreditam, é até o leito de morte, porque eu não conheço ateu no leito de morte. Até hoje, eu tenho 45 anos de medicina. Nunca vi um sujeito chegar e dizer assim, me deixa morrer em paz. Sempre na última hora, isso muda e a pessoa é a cruzada do rio. Esse último rio que se cruza, leva para algum lugar. E as pessoas, então, têm essa consciência. Eu acompanho isso muito com os pacientes. E sempre digo para os pacientes que eu opero, se prepararem espiritualmente para a cirurgia. Mas nós, médicos, estamos absorvendo essa ideia de que nós somos corpo, mente e espírito. Nós não temos como separar. Separou, cai o banquinho. É um banquinho de três pés. Eu dirijo o Hospital de Cardiologia de Santa Casa e os programas dentro da área de cardiologia. Agora, terminamos de assumir mais um programa, que é a Casa de Passagem da Santa Casa, que nós estamos constituindo agora, nesse último mês, com 60 apartamentos para abrigar as pessoas que vêm de longe, completamente desprovidas, sem dinheiro, os que vêm do Acre, do Amapá, vêm sem roupa. Porque eles chegam no inverno aqui, imaginando que é o mesmo verão deles. Então, isso tudo nós vamos ter agora, organizado a partir de maio, dia 10 de maio, nós estamos inaugurando. E depois, então, vou para a cirurgia. E faço todos os dias, pelo menos, uma cirurgia. Tem uma capela na Santa Casa de 100 anos, no São Francisco mesmo. Então, eu passo na capela e rezo para os meus pacientes. Isso é uma rotina minha. Nós temos uma linha de pesquisa dentro do Hospital São Francisco de Cardiologia. E são várias linhas de pesquisa em cardiologia. Mas tem uma linha sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Temos vários trabalhos. E fizemos uma pesquisa interessantíssima, perguntando para o paciente, na véspera de sua cirurgia cardíaca, Você gostaria que o seu médico falasse sobre espiritualidade? E perguntando quantos médicos lhe falaram sobre isso? Bom, existe um pequeno gap, porque 70% dos pacientes gostariam e só 15% dos médicos falam. Então, quer dizer que o paciente está pedindo apoio na área espiritual e, na realidade, muito pouco recebe de volta. Porque os médicos, aos poucos, estão embalando. Porque o médico tem que conquistar o paciente devagarinho. O pastor, o padre, entra, abre a porta e o sujeito já se abraça e começa a contar a sua vida. Existe uma relação completamente diferente que nós temos que aprender. Os livros foram escritos, Lena, para exatamente dar apoio ao meu trabalho de médico no consultório e fora, no hospital. Porque, às vezes, imagina um hipertenso. Ele tem uma consulta lá de meia hora, 45 minutos. Ele não consegue saber tudo, ele não consegue perguntar tudo. E eles esquecem de perguntar. Então, no final da consulta, eu dou o livro. E eles saem com direito autógrafo. E eles saem entusiasmados. E, na consulta seguinte, quando vêm trazer exames, já traz junto as perguntas que faltaram na primeira consulta. Mas eu gosto porque eu corrijo lá os erros que eles vêm trazendo. E indico os sites certos para eles consultarem. O meu próprio site, que se chama Doutor Coração, é um site cheio de informações sobre saúde cardiovascular e sobre estilo de vida. Meu filho é da área de finanças, fez formação na Universidade George Washington, em Washington. E a minha filha fez neurociências, neuropsicologia infantil, na Harvard. Primeiro na Duke University, depois na Harvard. Então, os dois têm boa formação, mas nas suas áreas. E trabalham nas suas áreas. E tenho dois netos. Um de seis, perdão, sete e nove meses agora. Meu querido amigo Sérgio Reis me levou para a FEPLAN. E ele era o responsável do curso na época. Eu fiz o curso de locutor e de televisão. Foi quando eu aprendi com o Flávio Alcarazzo e com ele a sentar na frente da televisão, a me portar dentro da televisão, a usar gravata. Nunca se podia participar de um programa de televisão do Flávio sem gravata. Ele não deixava. Ele mandava o sujeito embora. Então, ele dizia assim, isso é respeito ao público. O Flávio Alcarazzo foi um grande professor na minha vida. E aí, eu comecei a escrever esses livros para apoiar a população. E eu lançava o livro, o nome do livro era escolhido no programa do Flávio. E esses livros cresceram muito. Então, com isso, também tive mais participação em outros programas de televisão. Nunca fui exclusivo de lugar nenhum. Sempre fui disponível para levar as mensagens ao público. Meus livros são livros de fim de semana. Eu escrevo normalmente sábados e domingos. Sábado à noite eu fico muito criativo. É impressionante. E eu estou escrevendo um outro agora. Eu tenho dois livros. Um é Coração Manual do Proprietário ou Coração Modo de Usar, com todos os macetes. É um livro grande, maior. E o outro que eu estou fazendo é a segunda chance. A vida depois da doença. Porque eu notei que esse é um problema grave. As pessoas se recuperam da doença, mas psicologicamente ficam derrotadas para o resto da vida. Então, estou procurando escrever nessa. Na última eleição para candidato a deputado federal, eu tive três convites de três partidos diferentes. Se eu te disser, tu vai dizer assim, mas um é contra o outro. Quer dizer que eu tenho sido realmente... E fui convidado a ser secretário da saúde, pelo menos três vezes no estado, secretário municipal de saúde. Nunca aceitei, porque eu acho que a minha missão está na medicina. Isso aí eu não tenho como romper. Eu acho que o Brasil precisa de uma injeção importante de esperança. A nossa grande dificuldade hoje é que nós não temos esperança. Nós não sabemos para que lado vamos. E isso é nefasto para o ser humano. O sujeito que tem uma doença e não tem esperança, ele já fez um pacto com a morte. Então, nós temos que renascer com esperança agora. Temos que acreditar nesse país, acreditar no futuro desse país. E cada um de nós fazer a nossa parte, Helena. Ou seja, vamos corrigir esse negócio. Não vamos passar o sinal errado. Não vamos jogar o lixo na rua. Vamos fazer a nossa parte, porque não é corrupto só o que está roubando os cofres públicos. No momento que eu jogo o papel no chão, eu estou criando um problema para o poder público, que tem que ir lá tirar aquele papel. E gastos maiores para o município, para o estado. Vamos fazer a nossa parte de direito. Eu todo dia pergunto, no final do dia, o que eu poderia ter feito diferente hoje para ser melhor? E para o meu estado ser melhor? E para os meus pacientes, para todos? Eu acho que esse é o grande mote hoje. Vamos cuidar do que fazemos. Vamos ser bons no que fazemos. E vamos ter esperança.